Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 27 de agosto a 2 de setembro, qual o tema que eu trouxe para nós trocarmos uma ideia, livre-se do que trava a sua vida, olha que tema auspicioso, quem é que não tem determinadas coisinhas, determinados pontos, sempre a acertar para que a gente consiga a fluência, o flow maravilhoso que todo mundo na verdade quer sintonizar, sejam pequenos, sejam grandes, não importa, essa é uma semana, poderia até ter colocado como temário, a revelação, porque nós temos uma conjunção astral que envolve dois pontos lunares, que podem demonstrar de uma forma bem clara, determinados bloqueios que antes a gente não enxergava, que agora a partir dessa semana, com este influxo lunar, nós temos a possibilidade de ver, colocando diretamente nas nossas experiências, representam determinados assuntos ligados a nossas experiências, que podem envolver pessoas, situações, que antes a gente não percebia, e ali existem determinados bloqueios que podem ser mentais, emocionais, energéticos, propriamente ditos físicos, ou até mesmo, como as pessoas gostam de dizer, espirituais que estão bloqueando o fluxo dos nossos objetivos e metas, então vejam, que semana auspiciosa, mas antes de nós entrarmos nos quatro arcanos que eu separei, como eu sempre faço aqui em todo vídeo de tarô, eu gosto de explicar que eu não vou jogar tarô aqui, aprecio muito isso, faço muitas vezes, para mim mesmo, a abertura ou deitar os arcanos, mas como é um vídeo coletivo, que eu pego a energia e a força semanal, o que eu faço? Eu pego o movimento astral, o movimento astrológico, e transmuto na linguagem de signos e planetas, de acordo com associações que foram feitas por ocultistas de extremo valor, como o próprio autor desse deck, Oswald Virch, que seguiu a escola de papos e Eliphas Levi, e também, como eu sempre falo, existem inúmeras associações por aí, mas eu sigo uma, que é esta que eu apresento aqui, que traz para mim, o que é uma conexão adequada com a força dos arcanos, existe até um vídeo meu na internet, quem está nessa estreia aqui, depois é só olhar ali no chat, a Luísa Tamer normalmente coloca ali o vídeo de associações, depois você pega ele ali, assiste quando terminar nosso bate-papo, que é sempre breve, no máximo meia horinha, 25 minutos, e ali você vai ver por que eu sigo essa associação, beleza? Então vamos diretamente aos arcanos, são quatro que eu separei essa semana, que podem trazer essa luz e esta observação a todo e qualquer tipo de bloqueio que a gente esteja vivendo. Inicialmente, o que nós temos? Como eu disse, dois pontos lunares, que representam Lilith, que é muito mal falada, uma força maléfica, mas bem por aí não. E esta energia se encontra com outro ponto lunar, nessa semana, fazendo um alinhamento perfeito, que representa a cauda do dragão, um ponto de aprisionamentos. E quais são os dois arcanos que, para mim, expressam diretamente esse tipo de força? Deixa eu pegar aqui para vocês. Representam diretamente a força do arcano 2, que traz a força da sacerdotisa, e também a força do arcano 15, o diabo. Agora sim, olha os dois aqui. O arcano 2, que expressa diretamente uma força lunar, e o arcano 15, que trabalha junto, formando a energia Lilithiana, que a gente coloca, muitas vezes, na astrologia com uma força maléfica, daí eu coloco o arcano 15 e o diabo. Então, esses dois arcanos juntos, para mim, expressam diretamente esta força astral que está presente. Mas o que eles nos trazem? O que eles representam? Vamos lá. Quando nós falamos desses pontos, para a gente observar diretamente esses bloqueios, essas energias que podem estar presentes, o arcano 2, que é um arcano lunar, ele traz diretamente a força da revelação. Olha aqui, por isso que eu falei que o tema poderia ser diretamente a revelação do que está obstruindo ou bloqueando nossos caminhos. Quando a gente olha esse arcano, ele abre o seu livro, e esta senhora aqui, a mãe divina de todas as religiões e panteões, com a chave do passado, a chave do futuro, a chave da causa, a chave do efeito, ela descortina esse véu no jogo da polaridade e faz, vou até aumentar aqui, ela está sentada sobre uma esfinge. Ela faz com que a gente tenha a possibilidade de enxergar tudo que ela revela com uma clareza que antes nós não podíamos. Então, esse arcano traz exatamente esse tipo de força. E a energia dele vai descortinar para mostrar todos os nossos aprisionamentos, todas as forças que estão nos bloqueando, para que a gente tenha uma possibilidade maravilhosa de obter a nossa libertação e seguir adiante. Agora vamos colocar isso diretamente na nossa vida, vamos lá. Como eu disse, nós temos cinco tipos de bloqueios, vamos lá, que é aí que você pode começar, vou colocar aqui de novo, desvendar essa esfinge que ela está sentada, olha aqui a esfinge, o corpo do animal, as asas da águia e a face do ser humano, para que a gente possa enxergar todo e qualquer tipo de bloqueio e seguir adiante. A própria esfinge, ela representa esses cinco pontos. São quatro seres que a formam, sim, mas nós temos sempre uma força de observação, que seria o próprio quinto ponto que somos nós. Então vamos começar a identificar o que a força da sacerdotisa, ia falar imperatriz, a força da sacerdotisa pode nos trazer. Nós temos associados diretamente aos quatro elementos, terra, água, fogo e ar, a possibilidade de enxergar a nossa própria esfinge pessoal e o que nos está travando. Olha que interessante, então poderia até ter colocado no tema, vamos vencer a esfinge, é aí que a gente tira os bloqueios. Então vamos partir do elemento mais denso para depois chegar no mais sutil, que é o quinto, que seria a força do éter, quando a gente fala no ocultismo, o éter representa a caixa dos teósofos, ou diretamente a força causal e espiritual, que muitas vezes é a recusa desse tipo de força que ocasiona bloqueios. Olha que interessante. Então vamos começar a falar diretamente da força correspondente aos elementos e o que pode nos estar bloqueando para a gente vencer e sublimar o arcano 15, o diabo numa grande luz? Vamos lá. Inicialmente a força do elemento terra. A força do elemento terra representa diretamente a nossa estabilidade, a nossa força, a nossa energia de persistência naquilo que é importante. Olha, primeira dica em relação ao elemento terra que pode estar associado à nossa força pessoal. E quando ele está desarmonizado, além de tirar as nossas bases, pode retirar também os nossos recursos, isso mesmo, a parte financeira, a parte material. Então se você está vivendo algo relacionado a isso, você está com uma força correspondente a não ter a, vamos dizer, a estrutura necessária para seguir adiante e de repente o seu bloqueio ou a energia do elemento terra tem que ser trabalhado. E eu vou passar até um exercício aqui para vocês. Isso eu estou criando agora. Olha que interessante. O elemento terra, ele está associado diretamente ao nosso chakra raiz, chamado de muladhara, que expressa e simboliza diretamente uma força, um ponto de luz, uma energia, um chakra, que está no final da nossa coluna vertebral. Por isso que ele é chamado de chakra raiz. Então se você pressentir nessa semana, você tem que usar muito a intuição e a essa sensibilidade, que é o elemento terra que está em relação a você, que representa insegurança, que representa diretamente aquela parte da fraqueza de você não se sentir forte o suficiente para fazer o que é necessário. Ou de repente você não encontra os recursos necessários para atingir aquilo. Esse é o bloqueio do elemento terra, agora que vem a parte do exercício. Você fecha o olho, mentaliza esse chakra raiz como se fosse um ponto de luz que está no final da sua coluna vertebral, como uma energia que vai, que enraiza através da sua força e da sua incidência, esta raiz ou essa base, essa estrutura que você precisa. porque tudo que necessitamos está diretamente nessa força e nessa energia do elemento terra. Porque se não tem concretização, tudo fica somente nas ideias e não tem realização, esse elemento está em desequilíbrio. Então observa nas pessoas, em você mesmo, na situação que você vive. Então você fecha o olho, faz um exercício de respiração, mentalize um ponto de luz no final da sua coluna vertebral, como se ele estivesse entrando em sintonia ou formando raízes em relação ao elemento terra. E este ponto de luz que está no chakra muladhara, o chakra raiz correspondente ao elemento terra, ele vai fazer de uma forma, vamos dizer assim, persistente, consciente, consciente, como se fosse um exercício que você faz diariamente, respirando, controlando a sua força, do próprio movimento dessa energia, da oxigenação da sua força pessoal, vai fazer com que esta força comece a se realizar. Então mentalize novamente um ponto de luz no final da sua coluna vertebral e deste ponto momento de luz saem raios como se fossem raízes em relação ao próprio elemento terra que está de repente carecendo ou está de repente desconectado. Então você vai respirando de uma forma tranquila, faça isso por um, dois minutos, três, se for possível. Devagarzinho você começa a sintonizar essa energia. Então tudo que está no bloqueio, devagarzinho o que que acontece? Você vai perceber que as realizações começam a surgir, a segurança que faltava começa a ser restabelecida no seu ser, tudo que estiver associado a essa parte da estabilidade que você precisa, devagarzinho ela começa. Então você potencializa a energia desse centro de força. O segundo ponto associado diretamente à força da vitalidade, poderíamos colocá-lo diretamente à força do elemento água, esse centro de força se chama-se vatistana ou chakra esplênico, está à esquerda do seu corpo, na sua última costela, sabe aquele simbolismo que o ser humano se reproduz da própria costela? É por causa desse centro de força. Ele está à esquerda do seu corpo, novamente, está à esquerda do seu corpo como um ponto de luz que se direciona para este local, que é a esquerda. Então você fecha o seu olho e você mentaliza um ponto de luz que absorve a energia que vem do universo. Este centro que representa a própria energia do elemento água, ele te traz o que? Se isso que está te bloqueando, vitalidade, energia, saúde, quantas vezes a gente tem tudo na nossa mão para realizar, aí o chakra raiz está prontinho, mas falta vitalidade. Várias coisas e vários assuntos do dia a dia começam diretamente a fazer com que você dispense sua energia em diversas coisas, menos naquilo que é necessário. Então basta um exercício bem programado e sintonizado com esse chakra. Olha que bacana. Um ponto de luz não precisa colocar cor. Luz como se fosse um sol. Melhorou? Sabe aquele solzão do meio dia que está forte e firme? Mentaliza ele aqui, na sua última costela esquerda do seu corpo. E da mesma forma, fazendo a sua respiração de forma alongada, tanto no sentido de colocar o ar, como também no sentido de soltar, mentalize muita luz entrando aí devagarzinho. Aquela energia, a forma como você dispende a sua força pessoal para ter as suas realizações, ela começa a surgir. Então muitas vezes os bloqueios podem estar associados a isso. Então você se sente cansado com facilidade, você não tem energia, sabe? Chega o final do dia, você fala, caramba, corri, 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 e não fiz aquilo que era necessário. São esses dois chakras, o elemento terra e o elemento água, que estão em desarmonia. Por isso que eles se combinam, água e terra. Agora o terceiro ponto associado ao elemento fogo, é o chakra umbilical, manipura, o elemento fogo. É o seu próprio umbigo. Aqui que nós temos o fogo que está associado à nossa própria energia e com ele, muitas vezes, a nossa energia astral que representa o bloqueio. Quer ver exemplos de bloqueios do elemento fogo? Você de repente está com desânimo, de repente você está com um baixo astral, você vai fazer aquilo, ah, estou desmotivado, não tenho mais energia, não consigo projetar, a minha força pessoal em relação a isso. É o famoso baixo astral. Então é este centro de força. Da mesma forma, você mentaliza um sol no seu umbigo, faz a sua respiração alongada e mentaliza que esse sol se expanda cada vez mais envolvendo todo o seu ser. Com isso você se harmoniza com o elemento fogo e aquela motivação que possivelmente falta. aqueles sentimentos complicados que de repente ficam permeando a nossa própria energia pessoal, sabe aquela negatividade em relação a uma coisa que a gente tem que viver e fazer? Tudo isso começa a se dissipar. É um exercício que eu recomendaria para este ponto correspondente ao elemento fogo que pode expressar diretamente essa desmotivação ou estes sentimentos e por que não colocar junto também pensamentos negativos que ficam te permeando constantemente. Agora o quarto e o último ponto, depois a gente fala do quinto que é mais especial, o chakra do coração. O chakra do amor, o chakra cardíaco, a narrata, representa o elemento ar, representa a energia mais sutil. Todo ser humano tem essa energia desses quatro chakras bem ativas, tipo pensar, sentir, ter energia, fazer. Os quatro elementos, a própria esfinge, poderíamos dizer que a esfinge para aqui. Já a energia dos três que representam a espiritualidade ou o quinto elemento, já são forças que a gente precisa aprender a desenvolver para que a gente consiga desbloquear determinadas coisas. Então voltemos ao cardíaco. O próprio cardíaco, mentalizando luz aqui, trabalha qual tipo de bloqueio? Quando de repente a nossa mente está extremamente poluída, com falta de amor próprio, falta de amor em relação às pessoas e situações que nós temos que aprender a viver. Quantas vezes isso não ocorre? A nossa mente fica confusa. Quer ver um exemplo desse chakra em desarmonia? De repente você está fazendo alguma coisa, mas você não está naquele momento presente. Você está ali voando em determinadas coisas. As pessoas às vezes tem que chamar até atenção para você voltar para o momento presente. Quantas vezes isso acontece? Principalmente quando nós estamos com bloqueio em relação à energia desse chakra. É a própria falta de amor próprio. Então o que você faz? Você fecha os seus olhos, mentaliza também esse chakra, o seu coração imerso em luz e ele está envolvendo todo o seu ser luz. Não precisa colocar cores. Eu sei que muitas pessoas associam chakras com cores, etc. Mas neste momento aqui, nesse exercício que eu estou propondo, não é necessário. E vocês vão perceber o quanto vocês vão ter resultado. O que que você está fazendo? Você está trabalhando a energia do do Arcano 2 através da esfinge que tem quatro seres. Mas e o quinto elemento que você falou, Newton Schultz? O quinto elemento representa o seguinte. Ele está associado diretamente a esse chakra, o vixudo ou laríngeo, junto com o frontal e também com o chakra coronal. Esses três trabalham juntos a energia da espiritualidade. Aqui representa, poderíamos colocar o chakra das ideias, o chakra que observa a essência das experiências e você não fica preso diretamente no mundo da aparência. O chakra frontal ou ajna, ele expressa diretamente a nossa sintonia com a nossa força intuicional de saber escolher, aprender a ver bem adiante do que nós estamos vivendo agora, os resultados futuros das coisas. E com isso, quando esses dois se harmonizam, nós temos a própria força e energia do chakra coronal, que expressa e simboliza a abertura dos caminhos para que a gente entre em sintonia com as forças universais que vão retirar os nossos bloqueios. E se a gente trabalhar uma incidência de luz nesses três pontos após trabalhar os quatro anteriormente, este que é o segredo da parte espiritual ou do elemento éter, aí sim a sacerdotisa diz, cortina os seus véus e a gente tem condição de enxergar como a gente sublima a energia do arcano 15, olha, ele está sobre o cubo. Olha aqui, ó, que representa exatamente esse quaternário e aprisionamentos no mundo material. Aí essa energia se sublima e tudo que nós temos de energias confusas, de energias complicadas, podem diretamente apresentar um potencial maravilhoso de desbloqueio em relação à nossa energia pessoal. Então vejam que lindo esse exercício que eu mesmo faço para mim e passei para vocês aqui agora, a possibilidade de trabalharmos esse desbloqueio para a gente se livrar de tudo que trava a nossa vida. Agora fica aquele questionamento, prestem atenção que é interessante. Vocês topam fazer esse exercício, desta conjunção astral que está presente nessa semana, aí você espera de repente um milagre. Calma lá, não é isto que eu estou prometendo, você está potencializando a sua parte sensorial sensorial, para através dos seus sentidos, ó, porque a parte espiritual está aqui em cima, onde nós temos o que é a audição, a visão, o olfato, o paladar, o próprio tato em si, está presente no corpo inteiro, mas está aqui também, você vai ter a possibilidade de enxergar com clareza onde estão os bloqueios, de ouvir com clareza, de sentir através do olfato, do paladar, são os nossos próprios sentidos, tudo que de repente está bloqueando a gente. Quando eu falo olfato e paladar, é porque eles representam sim determinadas forças, determinadas consciências. Eu conheço pessoas que são clareofativos, que quando estão próximos de energias densas, sentem um cheiro ruim. Assim como também os clarepalatinos, quando estão próximos a situações complicadas, sentem um gosto ruim na boca. Da mesma forma, esses são mais fáceis, os clarevidentes, aqueles que veem claro, que conseguem enxergar determinadas situações, e também os clareauditivos, aqueles que escutam coisas. E por fim, nós temos quem? Aqueles que, os sensitivos táteis, que tateando determinadas coisas, sentem a presença de energias que são densas. Agora você fala, então esses exercícios vão me tornar um clare alguma coisa, aquele que vai ter um sexto sentido. Por que não? Mas na verdade, o que eu quero potencializar aqui é para as pessoas comuns, assim como nós, que vão aprender a enxergar o que não estava enxergando, ouvir o que não estava ouvindo. Estão entendendo? É isso que vocês vão ter a capacidade de compreender situações que antes você não conseguia observar e agora com a energia desses dois arcanos, você terá essa possibilidade de sublimação. Tudo é revelado e tudo pode ser sublimado para se tornar uma grande luz. Então vejam que lindo e vejam que maravilhoso. Eu recomendaria que se você estiver ou se se identificou com alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo, procure observar através da sua sensibilidade, conforme eu expliquei, os seus sete orifícios da face, como que de repente você tem a sintonia com aquilo, sabe? Tipo, poxa, como é que eu não tinha percebido isso antes? Quantas vezes você falou isso? É porque de repente você tirou uma poeirinha que estava presente nos seus centros de percepção, que representam diretamente os chakras que fazem a elevação da energia para que a gente tenha essa potencialidade. Então experimente fazer. Se você se identificou diretamente com um desses tipos, ah não, o meu problema está mais associado à energia. Então faça o exercício aqui desse centro de força. Ah não, eu tenho tudo na mão, mas não consigo realizar. Faça o exercício do chakra raiz. Se quiser, façam todos. É um exercício que vai demorar 10 minutos, 15 no máximo, de acordo com a sua força pessoal e perseverança. Você vai perceber e sentir, sem sombra de dúvidas, uma percepção diferenciada assim que você terminar o exercício. Faça uma vez, aí depois você me conta aqui nos comentários se funcionou ou não. E isso vai propiciar, conforme o próprio temário que eu trouxe, a possibilidade de de repente a gente se livrar do que está travando a nossa vida. Isso não é bacana? Isso você pode empregar em qualquer experiência da sua vida. Relacionamentos, problemas financeiros, problemas de saúde, de saúde, familiares, seja qual for o seu objetivo e meta, principalmente se você está sentindo que tem algo que não está legal. Então isso é muito bacana, é um exercício que eu faço e eu obtenho resultados. E como eu não sou especial e diferente de ninguém, você também tem essa possibilidade. Agora, esse tipo de força, vou colocar o terceiro ou penúltimo arcano, esse tipo de força é modulado pela energia do sétimo signo. E quando falamos da energia do sétimo signo, nós estamos falando diretamente do arcano 12, o pendurado ou enforcado. Que muitas pessoas colocam esse arcano como um arcano complicado, difícil, nossa, o pendurado, o enforcado, então as energias vão ficar travadas. Não, esse é um arcano, eu adoro essa palavra de comprometimento. Então esse arcano que vê, como eu vejo a leitura dele nessa semana, ele pendura ou enforca você na sua própria energia pessoal. Prestem atenção, ele enforca ou pendura você na sua própria energia pessoal. Então é um arcano que inevitavelmente fará com que você fique sintonizado e comprometido com quem verdadeiramente você é. Quer ver como que vocês vão entender isso? Se você faz esse exercício que eu propus e começa a perceber as coisas de uma forma diferente, se livrando de energias densas, de energias que empacam a sua vida, automaticamente você se compromete em ser uma pessoa mais iluminada. Esse é o termo que a gente usa. Por que iluminado? Porque você começa a jogar luz naquilo que antes você não enxergava ou não obtinha caminhos. Então você se compromete com essa energia, pode ver que aqui caem, assim como as chaves da sacerdotisa, caem exatamente uma energia solar, que representa o ouro, olha as chaves aqui, e uma energia de prata, que vai trazer a revelação. A revelação que aqui no arcano 12 caem, olha, as moedas de prata e as moedas de ouro. Com o comprometimento que você tem de se tornar uma pessoa melhor. Vocês lembram que eu falei que são quatro chakras? O chakra do ar, do fogo, da água e da terra. E aqui você tem três que representam a energia superior. Então são sete chakras. Observa novamente o arcano 12 que está sintonizado diretamente com essa força essa semana. O que ele faz com a perna? O quaternário, que representa exatamente esses quatro chakras de baixo. Mas por que ele sempre coloca as mãos para trás? Porque ele faz o triângulo que representa diretamente a energia desses três chakras de cima. E com isso ele derrama a sua consciência e se compromete em manter a sua força, a sua persistência, com o seu comprometimento de ter uma vida melhor. Já para as pessoas que continuarem com todos os seus entraves e de repente não vão pegar nessa semana essa possibilidade de tirar os bloqueios de acordo com a visão, de enxergá-los e trabalhá-los, serão pessoas que vão ficar comprometidas com a sua falta de consciência e não cairá nada desses sacos, os sacos estarão vazios. Então a pessoa sentirá totalmente a prisão ou aprisionamento da energia e não terá um fluxo e continuará totalmente inundada dos seus bloqueios em relação à própria vida. Então é uma semana de muito comprometimento, comprometimento de se tornar melhor, de meditar, de potencializar as suas energias pessoais e transformar a força do diabo que cria aprisionamentos através das revelações da sacerdotisa, num potencial de luz, num potencial de comprometimento de fazer a própria vida melhor. E toda esta energia tem também o apoio da lua minguante. A lua que faz o poder de cura, o poder de compreensão, que é matizada nessa semana diretamente pelo terceiro signo, que é onde inicia a sua força, e o terceiro signo expressa e simboliza diretamente o arcano carro. Então ele dá para as pessoas que despertarem um direcionamento bacana para saber aonde tem que colocar a própria energia pessoal, mente, emoção, energia, realização e conexão espiritual, dando direcionamento na polaridade da vida. Quer ver que interessante a analogia desse carro que fecha a nossa reflexão semanal? Ele está no que? Num docel, num carro, e possui o que? Quatro pilares, mas na cabeça dele ele tem a força trina. Representa diretamente a energia de todos os chakras que trabalhamos aqui, com a força de movimentarmos essa energia ou esta força, para termos a nossa energia plena, direta e curadora em relação a nós mesmos. E com isso a gente consegue exatamente o que eu quis trazer aqui para vocês, o poder de nos livrarmos de todos os obstáculos e entraves da nossa vida, potencializando a nossa força pessoal e com isso chegando diretamente no intento da nossa vitória. Você está afim? Experimenta colocar em prática tudo o que a gente conversou aqui, só que não é de uma hora para outra. E depois volta aqui para esse vídeo e faz um comentário se você não ficou um pouco mais esperto, um pouco mais ligado em relação a tudo que você vive na sua vida. É como se fosse um passe de mágica, mas um passe de mágica que ocorre através da conscientização de quem somos, o que precisamos trabalhar em nós e devagarzinho as coisas começam a se abrir. O que quer dizer auspicioso, que quer dizer um bom algoro, sim, mas é necessário o nosso esforço. E se você, de repente, está afim de estudar, continuar tudo o que a gente conversa aqui, está aqui o meu site, newtonschutes.com.br. Ali você tem a possibilidade de acessar diretamente muito material gratuito no meu site que eu disponibilizo ali. Você tem que navegar um pouquinho ali, você tem que chegar na energia ali do site, aquela coisa, navegar no site. Se você curtir e falar assim, pô, eu gosto da linguagem do Newton Schultz, do tarot, da astrologia, ou seja, qual for a linha de conhecimento que você aprecia, aqui no meu site, você tem também a força correspondente aos meus cursos online, que são parcelados em 12 vezes, se você tem um pequeno ganho, pequeno ganho mesmo, e você está afim de investir em você mesmo, aqui tem uma possibilidade. Observa ali o valor que você vai pagar por mês. E seja qual for o curso que você escolher, astrologia, tarot, cabalá, numerologia, radiestesia, você tem todo o meu apoio e também da minha equipe ali por e-mail, no chat ali da plataforma dos cursos, para tirar a sua dúvida e ter todo o nosso apoio. Podendo, inclusive, se tornar um profissional, porque todos os meus cursos são profissionalizantes. E no final, se você fizer as aulas direitinho, a plataforma Hotmart sabe disso, você recebe, porque é autogerado, automaticamente um certificado assinado por mim. Quantas pessoas já não trabalham com isso? Quantas pessoas estão sintonizadas a esse universo? São profissionais? Estão se autoajudando e ajudando muitas pessoas por aí? Então é isso que eu trago para vocês nos meus cursos. E caso você tenha dúvida, aí se eu não gostar, você tem sete dias de garantia. Do dia de compra até o sétimo dia, se você não gostar das aulas iniciais que você vai receber durante uma semana, você pode pedir a sua restituição de forma integral. Então você não tenta mudar a sua vida se você não quiser, porque os caminhos estão aqui. Procure, comprove, faça a diferença. Então é isso galera, encerro meu vídeo como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração, façam aquele exercício que eu passei hoje aqui para vocês. Vocês se surpreenderão com os resultados. Grande beijo, até mais. Grande beijo, até mais. Grande beijo, até mais. Grande beijo, até mais.